eu erguei o meu drone mais uma vez aqui do meu quintal e fui atrás do mesmo fui atrás do trem lá o lado norte a uma distância de mais de 600 metros quando eu cheguei próximo o trem já estava acabando de passar olhem suas imagens ali fica localizada a trincheira ferroviária de rolândia estou girando a câmera a câmera e o drone o lado da antiga estação ferroviária neste primeiro plano a igreja luterana pessoal assistam os demais vídeos do canal farina inclusive tô com uma polêmica aí sobre o trabalho que a prefeitura tá fazendo lá no bosque em selmo Ludwig assista no canal farina do youtube um abraço